Então também pelas quartas de final de palestão, o Santos e o Red Bull, né? Outro confronto super importante, também o Red Bull muito bem, né? O Santos num momento de instabilidade vai enfrentar a melhor equipe da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas eu acredito que o Santos com força máxima, focado no campeonato, é favorito para seguir na competição e ir para a fase semifinal. Agora sobre o São Paulo e o Ituano, André, o São Paulo tropeçou, né? Tentou ali a classificação até o último minuto, conseguiu e agora enfrenta o Ituano. Passou no buraco da fechadura para a segunda fase do Campeonato Paulista. Por pouco não se classifica. Uma campanha decepcionante no campeonato. Agora é a oportunidade, né? Da redenção para a equipe do São Paulo. Se conseguir a classificação, se for para a final, se for para a decisão, tudo é possível, né? Todos têm chances. O Red Bull tem chance de ser campeão paulista. O Corinthians tem, Palmeiras, o Santos, o São Paulo, o adversário do São Paulo. Então, todos têm chance. Então, agora é o momento que é outro campeonato. E tomara que seja outro também para o Santos, que é um time que precisa reagir.